de volta aqui com vocês né o nosso bom dia novamente para vocês né quase que eu confundo com boa tarde mas é bom dia ainda não almoçamos ainda não é isso então nosso bom dia aí para Massapê para Santa Luzia para Lagoinha para Curral para Curral Novo para todos vocês que estão acompanhando pelas ondas do canal Educação e também para aqueles que estão acompanhando pelas ondas aí do YouTube né muito bom para vocês estamos conversando com vocês sobre as cinco dimensões da ética empresarial mais precisamente agora nós vamos conversar com vocês né a respeito dos fatores que estão relacionados aos desafios né então vamos ver aqui alguns aprofundando no fator um aprofundando nosso conhecimento no fator um que está lá com desenvolvimento social e evolução da comunicação nós temos agora também que levar em consideração assim olha a que quanto a atualização das políticas o plágio na internet como é que você vai caracterizar esse plágio na internet em qual situação a empresa pode ser responsabilizada o professor aí acontece muito né acontece muito imagine só né a pessoal é vai fazer uma campanha publicitária e aí pega lá vai lá na internet ctrl c ctrl v na imagem lá do sanduíche da pizza coloca isso é plágio pessoal ou então às vezes vai fazer um relatório e aí vai lá na internet ah tem um relatório lá da empresa da outra empresa lá é muito bonito aquele ctrl c ctrl v isso é plágio como é que a empresa pode ser responsabilizada né qual é essa situação participação de redes sociais hoje muitas muitas empresas muitas pessoas né principalmente a área de vendas empresas tem utilizado muitas redes sociais para divulgar seus produtos como é que eu vou fazer isso pessoal eu vou proibir que as pessoas acesse suas redes sociais ou devo fazer uma regulamentação ou devo fazer que nem existe isso espionagem industrial né ou então deslealdade com concorrente deslealdade concorrente pessoal é realizar dumping também né colocar preços preços abaixo do custo para ver se o cliente quebra é como é que eu vou prevenir essas coisas né e quais são as ações que eu vou adotar para prevenir aqui temos a questão dos descartes dos produtos eletrônicos que não adianta colocar lá nas suas políticas dentro das suas políticas colocar a questão a nós somos uma empresa que nós contribuímos com o meio ambiente e nós realizamos a coleta dos produtos descartados é os produtos que possam ter ao final do uso ou assim embalagem que pode causar mal é danos ao meio ambiente nós fazemos coleta pergunto para vocês assim quem já trocou de celular alguma vez eu acredito que a maioria já deve ter trocado pelo menos uma vez de celular né a bateria do celular pessoal ela tem um componente que causa dano ao meio ambiente né lítio e eu pergunto para vocês as empresas indústrias lá de celular fizeram a coleta tá lá na política dela pode ir pegar o celular que você comprou e acessa lá o fabricante que ele tem lá na sua política que adota esse procedimento de recolher ele tá fazendo isso não adianta tá lá no papel tem que tá aí não né outros exemplos né de políticas né que também tem com relação ao código de defesa do consumidor esse impacta seriamente as políticas até bem pouco tempo tinha lá nas embalagens descrição das embalagens lá do de de produtos dizendo lá produto dietético aí tava lá não tinha nem a percentual não tinha nem descrição de qual é o percentual de açúcar ou às vezes até era omitido e a pessoa com problema de diabetes ia lá né propaganda enganosa ou outras mais aquela lá também ah tão lembrado daquela de um quilo que reduziu para oitocentas gramas manteve o mesmo a o preço a um pequeno ajuste isso é enganação com o consumidor tá lá no código de consumidor que essas informações devem ser claras ele diminuiu o preço do pacote mas não coloca o referencial que o preço do quilo era tanto mudou o preço do pacote aí as pessoas as pessoas é as pessoas assim menos atentas vai lá pensa não aumentou o preço não aumentou uma ova 20% aí no mínimo divulgar ações sociais ou de cidadania como é que se institui isso dentro das organizações para que as pessoas que trabalham na organização se comprometam em realizar as ações pessoal aqui eu destaquei para vocês vou destacar para vocês assim qual o grau de comprometimento aí eu pergunto vamos contar uma historinha né para a gente ver essa questão de grau de comprometimento com relação ao seguinte né a certa vez certa vez a a galinha e o porco resolveram a galinha e o porco resolveram montar uma lanchonete e para fazer o sanduíche esse sanduíche era composto lá de pão, queijo é isso e outros ingredientes mas tinha também o sanduíche era encontrado era colocado também presunto suín e bacon então tá montaram a sociedade e eu pergunto para vocês assim qual é o grau de comprometimento para fornecer no fornecimento dos itens necessários para produzir o sanduíche qual o grau de comprometimento da galinha e do porco não sei pelo menos eu que sou do interior né quando a galinha coloca um ovo ela sai cantando né quando tem um ovo quando sai fazendo o maior os tardalhaços né feliz da vida dizendo que botou um ovo a galinha da lanchonete vai continuar feliz da vida colocando o ovo e cantarolando o porco para produzir o o presunto ou produzir o o bacon ele tem que cortar se cortar tirar um pedaço dele para fornecer não é isso isso é a diferença pessoal de galo de comprometimento quanto é que quanto que o funcionário está vai estar comprometido como é que você vai fazer isso pessoal isso aqui como é que a empresa vai divulgar e comprometer e trabalhar essas pessoas incentivando assédio moral sexual ou outros tipos de discriminação temos visto Brasil afora aí noticiários empresas que tem lá no seu na sua política nas suas diretrizes na sua missão lá nas suas políticas dizendo que é é contra e combate o assédio moral recentemente um dirigente de uma instituição financeira no Brasil que era para ser o guardião nessas questões de assédio moral foi acusado disso e está o processo rolando aí e aí vem a pergunta quando ocorrer uma situação qual é o procedimento que vai ser feito ah nesse nós vamos nós vamos abrir o processo administrativo para ver esperar passar um tempo bom colocamos aí diversos exemplos para vocês né que devem fazer parte das políticas preventivas e elas também devem acompanhar a tendência social e ser ágil o suficiente e eu vou dizer para vocês né pessoal a demora em agir em estabelecer essas políticas corporativas essa postura pessoal mexe com a imagem da organização mexe com a imagem do país também não é só da organização do país o que outros países investidores no exterior estão pensando do Brasil se um dirigente de uma grande instituição financeira no Brasil comete assédio com as funcionárias agora sim né que a ética e responsabilidade devem ser práticas cotidiana fator 2 né vamos para o fator 2 pessoal uma coisa assim estabelecer políticas e e código de ética muito bonito muito rígido colocar lá na missão da empresa que é isso que faz aquilo que faz aquilo outro não adianta ter não adianta ter se não for aplicado no seu dia a dia né e também não adianta se não reflete a realidade assim eu tenho respeito com o consumidor mas a gôndola lá do produto tem de frutas e verduras tem produtos estragados ou outras coisas mais também vocês já devem ter feito um estudo sobre o greenwash né ou seja a pintura verde né maquiagem verde já viram isso acho que sim é exatamente colocar né é como se fosse assim pintar uma chaminé de uma indústria poluente eu pinto ela toda de verde para dizer nós somos ecológicos a fumação não está saindo lá em cima né pessoal a prática da ética empresarial ela deve ser por todos mas principalmente 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 pelo gestor aqui na máxima de que diz faça o que eu faça o que eu mando mas não faça o que eu faço não é válida fator 3 aqui pessoal tolerância não apenas a tolerância mas aceitar e respeitar a multicultura pessoal isso não é fácil conviver com pessoas não é uma situação muito simples gerenciar essa convivência das pessoas também não é fácil né às vezes é muito difícil tanto o convívio entre as pessoas não é fácil imagine gerenciar mas desenvolver políticas adequadas né éticas pode contribuir para melhorar o relacionamento harmônico e respeitado sabemos que as diferenças né culturais raciais sociais né e dentro da própria organização e fora pode contribuir muito para o desenvolvimento da organização então nós precisamos também aprender a conviver com isso pessoal a o Brasil é um tem esse privilégio de ter essa multi cultura né é uma riqueza enorme nesse meio é uma riqueza enorme e isso pode ser pessoal converter essa grande riqueza pode converter em um ambiente agradável humano e com certeza contribuir para os resultados da organização isso é importante vocês saberem limitar é apenas tolerar pessoal você fala fazer regras né limitando né limito aqui é proibido comentar que as pessoas não esse fato de fazer essas limitações não resolve pessoal pode ser um problema e mexer com a imagem da organização sem simplesmente ser a questão tem que essa questão pessoal ela tem que ser incorporada nas pessoas tem que ser interiorizada mesmo tá e aqui pessoal né tititi ou conversinha não é de brincadeira eu falei mas você falou de brincadeira né aliás já vi muitas pessoas falaram falaram algumas coisas assim depois de justificar não eu falei foi de brincadeira foi de brincadeira uma ova veio lá do teu subconsciente e falou então nós podemos começar agora a conversar com vocês como fazer as formulações dessas cinco dimensões já começamos a conversar com vocês a respeito a conversamos um pouquinho a respeito da da dificuldade dos desafios né aqui a gente pode destacar para vocês que implantar ética empresarial ela não deve ser feita de imediato uma forma imediata assim o professor eu terminei o curso de informática eu aprendi muita coisa aí nas aulas sobre ética e assim que eu começar a trabalhar eu vou não vá assim não não vá porque a coisa aí é complicada tá não adianta baixar um decreto e dizer porque não vai funcionar ah ela é construída a ética empresarial ela é construída com a evolução histórica da instituição e empresas deveriam começar nascer já com esse pensamento da ética empresarial as empresas familiares pessoal aí que não é fácil mesmo tá porque o dono vai dizer pra você os proprietários da empresa vai dizer você vê que essa conversa aí você vai mexendo meu lucro é pra lá meu irmão e demite você então cuidado tá saiba que isso aí é um processo que tem que ser né e que mudar a postura de uma empresa transformar em ética responsável é bem mais difícil que a gente possa pensar e isso pessoal mexer com com ética pra implantar ética empresarial pode gerar muitos problemas inclusive demissões processos legais isso é né se não houver uma maneira adequada de conduzir tem que ir bem estudado pra que aconteça temos empresas né é empresa governo também é que diz assim né primeiro nós vamos desenvolver nós vamos crescer nós vamos ficar forte depois eu vou dividir eu vou fazer a contribuição social primeiro eu vou crescer bastante né age de maré antiética sem sustentabilidade poluindo por aí afora e depois vamos ver se isso é verdadeiro mesmo se isso é acontece lá em Minas Gerais uma mineradora com esse pensamento de crescer e depois de vir do bolo fazer a ação social fez aquelas barragens de minérios lá na cidade rompeu a barragem ele fez aquilo lá estava usando vou crescer vou usar menos vou ganhar bastante dinheiro depois eu divido aí fez aquilo lá rompeu destruiu hoje a empresa está em situação difícil né esse pensamento pessoal também não corresponde a uma realidade porque ele acaba sendo destrutivo para a organização nós temos várias empresas aí que tem esse esses problemas é importante que vocês saibam o seguinte que a construção de políticas éticas né é um processo deve ser um processo contínuo é um processo contínuo é a medida que vai evoluindo vai se fazendo principalmente praticando no seu dia a dia e essas práticas do dia a dia vão consolidando e formando as suas normas internas e veja só pessoal a manutenção também depende de exemplos dos gestores de controladores né e também da participação de todos veja só pessoal a gente está num ambiente ético né acaba e ver que há um compromisso social isso acaba refletindo nos resultados e organização e as pessoas passam a ter uma autoestima e efetividade considerando aí uma sociedade mais justa a ética pessoal é ela está a cinco dimensões foi desenvolvida né para que a gente possa entender que não é possível a gente permanecer mais dessa forma discriminatória fragmentada ela foi feita a cinco dimensões mas ela foi feita para que aconteça de forma coesa também já comentei com vocês que a ética as cinco dimensões não tem hierarquia né todas são importantes todas são importantes né e elas devem ser desenvolvidas de forma conjunta integradas integradas e conjunta então está aí novamente né para a gente as cinco dimensões sustentabilidade respeito a cultura múltima aprendizado contínuo inovação e governança corporativa dentro da dimensão sustentabilidade nós podemos colocar aí o tripé da sustentabilidade ao combinarmos o aspecto ambiental com o social nós temos a interseção chamada de socioambiental a interseção social econômica nós temos a socio econômica e a econômica e ambiental nós temos a ecoeficiência e a interseção entre as ambiental social e econômica nós vamos ter a sustentabilidade organizacional então vimos que aqui nós estamos com essa interseção aqui pensar em sustentabilidade nós temos que pensar no tudo e ética é conjunto de princípios e valores morais que vai nortear a conduta humana e que para nós podermos continuarmos existindo e também as próximas gerações é relevante que a sustentabilidade possa estar presente no nosso dia a dia se nós pensarmos de uma forma bastante simplista para montar uma empresa basta que eu tenha uma pessoa materiais matéria-prima máquinas equipamento e esteja no mercado e eu vou lá faço o registro da empresa eu tenho a empresa isso é uma maneira simples de se pensar para se ter uma empresa mas essa visão pessoal ela está muito limitada porque aí se eu estou pensando dessa forma eu estou esquecendo que essa empresa ela está constitui parte de um microsistema e esse microsistema que é aquele ambiente aquela banca que eu tenho ali no mercado está no microsistema e esse microsistema ele faz parte também de um macrosistema que é o bairro a cidade o país o mundo professor mas meu negócio é pequenininho aqui eu 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 sou agricultor eu vou desmatar aqui é só um pedacinho aqui eu vou fazer uma queimada só uma queimadinha aqui aí você é pequeno está pensando dessa forma só que no Brasil tem milhares de pequenos que estão pensando dessa forma e aí virou uma coisa grandona então para ser sustentável pessoal nós precisamos estar com condições para que o planeta continue bem para que uma empresa possa ser considerada ética ela tem que fazer os ajustes ou então ela tem que começar desde a sua construção desde o nascimento da empresa essa concepção de sustentabilidade deve vir já com ela a história de eu vou crescer e depois não isso aí não dá tem consequências negativas e também o seguinte uma vez que desenvolvida a empresa numa situação não antiética ou sem sustentabilidade é difícil mudar depois que está consolidada uma empresa você mudar sabe o que vai acontecer muita daquelas pessoas 20 que trabalham 20, 30 anos na empresa quando você vai pensar em fazer essas mudanças vai dizer assim olha eu já tenho aqui 30 anos que eu trabalho nessa empresa é que hoje tudo funcionou direitinho a empresa sobrevive nessas condições está sempre se desenvolvendo muito bem e aí você vê o tamanho da dificuldade fazer essas correções é difícil bom então nós temos aí o triboto da sustentabilidade os aspectos socioambiental ecoeficiência e nós já comentamos para vocês dentro dos aspectos ambientais nós precisamos estar analisando o processo produtivo a utilização de recursos dos colaboradores qual é o impacto que as instalações tem no ambiente e a forma que eu faço a comunicação que está inserida enfim é um conjunto que está relacionado vamos dar uma explicadinha um pouquinho maior nisso aí um exemplo aí para vocês uma empresa fez lá todo um ajuste do seu processo produtivo para que haja uma reduz o impacto ambiental nada mexeu lá no escritório e joga o lixo de qualquer forma ela se preocupou com um lado não se preocupou com um todo a necessidade de se preocupar com um todo porque nós temos que ter uma visão sistêmica para minimizar esses impactos então são ações necessárias que tem que ser é verificar a origem dos insumos verificar a forma de produção dos seus fornecedores analisar como se eu posso fazer reaproveitamentos buscar melhorias de processo ou certificações para que também criar métodos de fazer cálculos do impacto ambiental e elaborar políticas com o objetivo de orientar todas as pessoas na organização o impacto ambiental deve ser bastante refletido bom pessoal é o seguinte depois a gente vai aprofundar um pouco mais isso aí em próxima aula comentar um pouquinho mais a respeito disso aí então vamos fazer agora aí um pouquinho de algumas questões praticando aí um pouquinho com vocês tá bom então vamos lá eu vou dando um tempinho para vocês ir raciocinando pensando direitinho tá ok então vamos lá praticando um pouco então olha aí colocando aqui para vocês assim né coloquei aqui duas questões em relação a ética é correto afirmar né aí tá lá para vocês aí né cinco alternativas dentro dessas alternativas vocês escolhem aí qual é a que mais é qual é a correta e na segunda questão a origem da palavra ética ok vamos dar um tempinho aí para vocês aí uns dois minutos é suficiente para que a gente possa dois tá bom é suficiente para a gente ter essa resposta tá tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto